Já chegou, meu povo! E eu vou confessar que espero o ano inteiro pra poder comer as tradicionais comidas de São João. Mas me diz aí, fala aqui pro João, você já comprou milho pra fazer aquela canjiquinha? Eita delícia, hein? Pra fazer aquela pamonha? Ou até pra comer o milho cozinhado mesmo? Eu adoro assim, jogar um pouquinho de sal, um pouquinho de manteiga. O Jonas Batista, ele foi até as feiras aqui de João Pessoa pra saber por quanto o principal ingrediente das comidas típicas está sendo vendido. Bora ver na reportagem? Solta aí, meu filho. A tradição fala mais alto quando chega o mês de junho. O forró toma conta do arraial e as comidas típicas da época ganham lugar na mesa. E nesse caso, a preferência é pelas comidas de milho, canjica e pamonha. Como ainda estamos no início do mês, o volume de milho à exposição nos mercados e feiras livres ainda é pequeno. E tá chegando assim, dessa qualidade, ó. Tá no ponto da canjica, né? Tá no ponto da canjica. Pode vir que tem. Na feira de oitizeiro, o consumidor pode escolher a mão de milho com 52 espigas da casca, pagando entre 50 e 60 reais. Ou pagar 5 reais por 3 espigas prontas pra ir pro fogo. Na opinião dos vendedores e consumidores, o preço é justo. Não tá caro não, porque pra gente que trabalha na agricultura, a gente sabe o trabalho que tem pra chegar até na mesa do agricultor, né? Tudo isso gera um custo de trabalho pra chegar até aqui, depois tem a mesa, tudo gera um custo, né? Parece que tá bom. Tá. É só pra mim fazer um pratinho de canjica, que eu gosto. Só quem gosta, só quem como sou eu lá em casa, aí um pratinho dá, basta, né? Manter a tradição, né? É manter a tradição. Milhozinho é bom demais. Eu mesmo faço ele refogado, tiro ele da espiga, faço ele refogado com salsinha, com cebolinha fresca. Fica uma delícia com arrozinho branco, meu filho. Eu como puro se deixar. Como puro esse milho refogado. Ele ainda assado, fica melhor ainda. Agora, 50 reais. 50 reais, 51 espigas. Tá caro ou tá barato, hein, Cris? 51 reais? Tá dentro do valor ali, né? Mas tem lugar... Tá caríssimo. Ela gritou que agora tá caríssimo. Tem lugar que você encontra aí por quarentão, viu? Eu vi que tem lugar que você encontra 51 espigas por 40 reais. Então é bom andar, bom pesquisar. É claro que também o preço acaba dizendo a qualidade do milho, né? 50 reais você vai pegar o milho ainda melhor.